Você já ouviu falar sobre o açúcar verde? Pois é, ao contrário do açúcar branco, que pode trazer vários prejuízos para a nossa saúde, o açúcar verde pode trazer vários benefícios para a nossa saúde. Entre eles, pode nos ajudar a combater a pressão alta, o diabetes, a inflamação e a obesidade. Conheça aqui nesse vídeo o açúcar verde e todos os seus potenciais benefícios. Pessoal, eu concordo contigo que não é fácil mudar os hábitos. Aqueles hábitos que você sabe que te fazem mal e que você está com dificuldade para mudar. Sugiro que você mude eles gradativamente. Aos pouquinhos vá retirando da sua vida esses alimentos que te fazem mal. Lembre de fazer o seu alimento, o seu medicamento. Introduza também gradativamente aqueles alimentos que vão fazer bem para a sua saúde. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Já conte para mim aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar no açúcar verde. Conte para mim também aqui nos comentários se você tem o hábito de usar açúcar branco ou outro tipo de açúcar todos os dias. Você usa pelo menos uma colher, duas de açúcar no seu café ou no seu café com leite? Conte para mim aqui nos comentários. Hoje vou falar então sobre um açúcar que talvez seja novidade para você. Mas antes de eu falar no açúcar verde, deixa eu te falar um pouco sobre o açúcar branco e os seus potenciais malefícios para a nossa saúde. Se você ainda não sabe, o açúcar branco, como outros carboidratos refinados, são alimentos inflamatórios que podem causar inflamação crônica em nosso corpo. Como é que nós sabemos que o nosso corpo está inflamado? Através de quais exames nós podemos ter uma ideia de que o nosso corpo está inflamado? Através de exames chamados marcadores inflamatórios, como por exemplo, o VHS ou VSG, o PCR, que é a proteína C reativa, e também a ferritina. Esses são alguns dos marcadores inflamatórios, alguns exames, que ajudam a nos mostrar que o nosso corpo está ou não inflamado. E muita gente, depois de uma certa idade, geralmente após os 40, 50 anos, começa a apresentar sinais de inflamação crônica no sangue, através da alteração de um ou mais de um desses marcadores inflamatórios. E alimentos, tais como carboidratos refinados, como açúcar branco, pão branco, feito a partir de farinha branca, e outros alimentos com carboidratos refinados, eles ajudam a inflamar o nosso corpo. E o açúcar verde, ao contrário desses carboidratos refinados, o extrato da planta, da qual que dá origem ao açúcar verde, o extrato dessa planta, já foi demonstrado por estudos científicos, que esse extrato tem ação anti-hipertensiva, anti-diabética, ajuda a combater o diabete, anti-obesidade, anti-oxidante, anti-inflamatória, anti-microbiana, anti-cariogênica, ou seja, ajuda a combater as cares, anti-câncer, e também uma ação que promove o bom funcionamento dos rins. O extrato da planta, da qual se origina o açúcar verde, tem todos esses benefícios. Então, o açúcar verde, potencialmente, tem todos esses benefícios. Todos esses benefícios podem vir do consumo do açúcar verde. De uma maneira geral, é bom que você saiba, não é necessário que a gente consuma açúcar todos os dias. Até melhor se a gente conseguir evitar o consumo de açúcar. Mesmo açúcares mais saudáveis, o melhor seria evitar. Mas como as pessoas estão muito acostumadas, no momento, a usar açúcares que fazem mal para a saúde, eu trago aqui a informação para vocês do açúcar verde, que numa fase de substituição, de redução gradativa do açúcar em nossas vidas, é melhor usar açúcares desse tipo, que potencialmente pode nos trazer vários benefícios para a saúde. Pode nos ajudar a combater e evitar várias doenças, como mencionei aqui, pressão alta, diabetes, obesidade, câncer, inflamação. Várias doenças podem ser combatidas ou evitadas através do consumo de alimentos, como o açúcar verde. Não que o açúcar verde seja o único recurso que a pessoa vai usar. É óbvio que a pessoa tem que fazer uma alimentação saudável, de modo geral, tem que usar os tratamentos recomendados por seu médico. E o açúcar verde pode ser um aliado, um complemento de outras medidas e de outros medicamentos. Se você está passando por uma doença grave, recomendo que você converse com o seu médico a respeito de começar o açúcar verde. Veja o que o seu médico acha de você usar esse alimento, ou a sua nutricionista acha de você usar esse alimento no seu dia a dia, se você está com uma doença grave. Mas o que é, afinal, o açúcar verde? O açúcar verde é oriundo da planta estévia. É o pó da estévia, da folha de estévia. Não sei se você já colocou uma folha de estévia na boca. Já coloquei uma folha de estévia fresca na boca. Para minha surpresa, mesmo fresca, ela é bem doce. E seca, ela também é doce. O chá da estévia é muito doce. E, obviamente, o pó da folha seca de estévia também é bem doce. E esse é o açúcar verde, que tem todos esses potenciais benefícios para a nossa saúde. Pressão alta, diabetes, obesidade, câncer, anticariogênico, antimicrobiano. Para todos esses problemas, o açúcar verde tem o potencial de ajudar a nossa saúde. Mas, como disse, o melhor mesmo é reduzir o consumo de açúcar em nossas vidas. Se você usa, por exemplo, açúcar branco todos os dias, gradativamente vá reduzindo e vá incluindo o açúcar verde ou outros açúcares mais naturais no seu dia a dia. Por exemplo, demerara, mascavo, entre outros açúcares mais naturais e mais saudáveis. O melhor é usar o mínimo possível de açúcar no dia a dia. deixar para usar o açúcar lá de vez em quando é muito melhor para a nossa saúde. Então, se você gostou aqui de conhecer o açúcar verde, feito a partir das folhas secas de estévia, o pó das folhas secas de estévia, deixe o seu joinha aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que vão ser beneficiadas dessas informações, pessoas que têm esses problemas de saúde e que estão brigando para se livrar do açúcar branco. Passa esse vídeo para elas, se inscreva aqui no canal, isso é importante também para que essas informações cheguem em mais pessoas. Participe do nosso grupo do Telegram. Informações estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Gostaria de te desejar uma excelente saúde. Tudo de bom, fique bem, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!